O touro mecânico, mano que da hora, isso é um IRL da hora, isso é um IRL de qualidade, essa mina é louca de tá de saia, mano ela é muito boa, eu sou boa assim também tá, não tem som, eu sou boa assim também, vocês botam a fé, eu vou no rodeio pra vocês verem no touro mecânico, mano a mina é muito boa velho, e não pagou calcinha, não vi a zap ainda, não pagou calcinha, eu sou. Vocês botam fé que eu não cavago bem não, só fico parada, mano, jogada, mas não cai direito nenhum.